Fala aí pessoal, beleza? Marcio Ritter aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês aí um passo a passo, instalar um kit PPA Deserril, o 12 segundos, o normal, tá? Vou mostrar pra vocês como a gente faz pra fixar o motor, as cremalheiras e por último a programação, tá? Já aproveitando aí, ó, já se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele joinha se gostar do vídeo. E eu vou mostrar pra vocês aqui, aqui tá o nosso motor, tá? PPA Deserril, tá? Tem o PPA Deserril que é mais barato, mas eu não confio, não gosto, acho muito fraco. Tá ali a caixa dele, ó, Deserril é novo, tá aí, tá? Então pessoal, sem enrolação, como é que a gente faz? Ó, eu já comprei essa chapa aqui, essa base, que isso tem pra vender no distribuidor, tá? Então como é que a gente faz? Ele vem com os parafusos, os parafusos, as pó que as arruelas. Aí eu encaixo o parafusos de baixo pra frente aqui, ó, de baixo pra cima, deixa eu focar aqui. E aí eu soldo ele na parte de baixo pra fixar ele, quando for apertar, vocês vão passar trabalho. Aí, segundo passo, você tem que sempre avaliar onde vocês vão soldar essa base. Eu vou soldar ela aqui no trilho, que a gente já passou o disquinho de flap com a lixadeira. E aí, ó, aí ó, disquinho de flap, lixadeira, lixadeira pequenininha. Tá? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar essa base aqui, ó, colocar essa base aqui, vou correr um cordão de solda aqui. E aí, nesse canto aqui, vou cravar uma cantoneira, de uns, mais ou menos, um metro. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Vou cravar essa cantoneira. E aí soldo aqui no canto. Aí ele tá com sustentação total. Eu já deixei semi-pronto aqui, ó. Aí no portão, onde a gente vai soldar a cremanheira, a gente já passou o disco de flap. A cada, mais ou menos, a cada meio metro, ó, a gente passa o flap pra retirar a tinta e não passar trabalho na hora de soldar. Esse portão aqui tem 4 metros, tá? Pessoal, ó, tô aqui, ó, equipamento de proteção individual. Eu uso essa máscara de solda automática. E o inversor de solda de 160A da Tomipo. Eu tô usando aqui 109A, mais ou menos, porque é uma chapa mais grossa aqui. Agora eu vou mostrar pra... Ó, já coloquei a chapa aqui, ó. Agora eu vou correr a solda aqui. Primeiro a gente dá uns pontos de solda, e depois corre o cordão. Aí o que que eu faço? Eu confiro, vê se pegou a solda. Pegou a solda. E aí é só correr o cordão aqui, ó. Pode correr o cordão primeiro. Vou diminuir um pouco a amperagem. Tá arrombando a chapa aqui. Eu vou terminar essa solda. Vou cravar outra chapa depois. Vou soldar aqui, e aí mostro pra vocês. Então, galera, ó. Terminei aqui, ó. Corri um cordão de solda. Aqui, beleza. Cravei aquela cantoneira que eu mostrei pra vocês. E soldei ela aqui. Então o motor ficou a base bem firme, tá? Ó. Niveladinho, certinho. E aqui também. Totalmente no nível dos dois lados, tá? Isso facilita muito na hora de soldar a cremalheira. Beleza? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o motor aqui, e vou mostrar pra vocês mais uma dica aí. Ó. Coloquei as portas e as arruelas, ó. Mas eu deixei o motor móvel ainda. Por quê? Porque aqui eu tenho que só apontar a cremalheira pra me ver a distância que eu preciso elevar o motor. Mas pra ficar mais fácil pra vocês, pega uma chavezinha 11, ó. E é mais ou menos essa distância que tem que passar aqui, ó. Tá? Então o que que eu faço? Eu deixo ele encostado aqui. Agora eu tenho pra cá. Aí eu tenho que ir correndo. Foca mais aqui, ó. Foca aqui enxergando que tá aí. Eu tenho que correr o motor, o portão, pra ver se não vai pegar na engrenagem do motor, ó. Ó, ó aqui, ó. Já pegou. Aí o que que eu faço? Vou afastando mais um pouquinho. E vou correndo com o portão, ó. Ó, o portão tá bem torto. Afasto mais um pouquinho. Ó, vou correndo, vou correndo. Ó, pegou de novo. Beleza. Afasto mais um pouco. Ó, aí aqui vai ter uma diferença, ó. Do metalão, do outro é medida. Aí nós vamos ter que soldar. Eu vou mostrar o barbado pra vocês. Então, na verdade, o meu motor ficou no limite. Mas, graças a Deus, deu certo, tá? Então, ele vai ter que ficar aqui mesmo. É o que que eu vou fazer agora. Eu vou apertar os parafusos. Vou alinhar bem ele. Agora eu só vou apertar os parafusos. E depois a gente segue. Ó, pode ver, ó. Ficou mais afastado. Vou apertar aqui e já viemos na próxima. Pessoal, ó. Aqui eu vou colocar uns pedaços de ferro, uns parafusinhos. Pra ele ficar mais, pegar mais na cremareira aqui, tá? Que ficou muito afastado. Esse portão tá muito torto. Então, vocês vão pontear na ponta. A sorte desse portão é que ele tá no nível. Então, ponteou na ponta. Eu coloquei esse preenchimento aqui. E o que que eu vou fazer? Eu coloco o nível aqui, ó. Na própria cremareira. E vocês desbloqueiam aqui, ó. O portão, ó. E daí essa cremareira vai seguir livre, ó. A engrenagem aqui do motor. Ó. Eu vou elevar aqui. Mais pra próxima, ó. Tá? Ele vem mais pra próxima. Deixa eu botar meu terra pra cá. Ó. Tá. Tá aqui. Agora o que que eu vou fazer? Vou colocar esse outro pedaço aqui. Ó. Vou encaixar esse outro pedaço, esse parafuso aqui. E aí, vou pontear aqui também agora, tá? Já pegou. Eu vou só pontear pra ver se deu tudo certo. Aí o que que eu faço agora? Vejo se pegou nesse trecho todo os dentes da cremareira. Ó. Ele tem que ficar uma folguinha. Bem pouquinho, ó. Pegou os dentes ali, ó. Agora o que que eu faço? Venho pro próximo. Ó. Aqui, às vezes, eu vou pegar a cremareira meio torta. Ó. Tá. Eu vou soldar mais esse pedaço aqui. E aí, vou mostrar pra vocês como é que a gente encaixa aqui. E assim, gurizada. Do começo ao fim, é isso aí. Solda. Soldou a ponta lá. Dá uma nivelada. Apontei aqui. Corre mais de meio metro, ou mais. Soldei essa outra ponta aqui. E venho acompanhando o nível da cremareira. Ó, pessoal. Ó. Fixei aqui. Agora eu vou pegar uma outra cremareira inteira. Eu comecei com esse pedaço, porque esse portão tem quatro metros. Mas lá no final eu corto. Ó. Dá uma focada aí na tela. Foca na tela. Ó. Ele tem um vinco aqui, ó. Tem um encaixe aqui, ó. Que eu vou encaixar ele aqui, ó. Agora foca aqui. Ó. Vou encaixar a cremareira aqui, ó. Ó. Eu vou encaixar aqui. E aí, vou colocar um outro parafuso novo aqui, ó. E vou emendar ele aqui. Beleza? E daí eu sigo soldando igual no começo do vídeo ali. Beleza? Ó. Mesma coisa aqui. E vou seguindo até o final. Sempre onde tem emenda aqui, coloca um pedacinho de ferro. Solda por cima a emenda. Não solda aqui embaixo, senão vocês vão derreter o plástico da cremareira. Tá? Eu vou soldar aqui. E vocês vão ver como é que vai ficar. E pessoal, ó. Cremareira tá tudo fixa. Porém, ela tá só ponteada, tá? Deixa eu desligar minha inversora aqui. Por que que ela tá só ponteada? Olha, se vocês vão soldar e daqui a pouco a cremareira tá meio torta, o portão tá torto e vocês precisarem cortar pra refazer, aí fica mais fácil do que soldar fixo. Soldar, soldar mesmo, tá? Ó, estão tudo ponteados. Aqui tá quente ainda. E aí, ó. Depois que tiver tudo fixo, tem mais de 4 metros esse portão aqui. Tem uns 4,30 metros mais ou menos. Então, o que que vocês vão fazer? Eu vou pedir pro... Pro Jefferson ali correr o... Vocês vão correr o portão bem devagarinho aqui, ó. Na cremareira. Ó. Vou focar aqui pra vocês verem. Vai correndo devagarinho aí, Jefferson. Pode correr. E vocês vão ver se o encaixe tá perfeito, ó. Tá? Sempre façam isso antes de vocês soldar de verdade a cremareira, tá? Ó, tá pegando legal. Reparem sempre a parte de baixo ali, se não tá forçando o portão pra cima. Ó, esse aqui correu livrezinho. Livrezinho do começo ao fim. Aí, agora, o que que eu faço? Agora sim. Agora eu venho reforçando a solda em todos os pontos, tá? Reforço essa solda aí. Depois a gente parte pra ligação elétrica aqui. Eu sempre passo um sprayzinho de alta temperatura aqui. Mas o meu acabou, cara. Daí a gente passa um escovão de aço depois de fazer a solda certinho. Passa um spray de alta temperatura. Até o cliente resolver pintar o portão da mesma cor que o cremareiro, tá? Tá, pessoal? Ó, soldadinha a cremareira. Passamos um escovão de aço, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra montar os ímãs de fim de curso. Ele vem num pacotinho com os parafusos. Vem até umas buchas lá pra te soldar, pra te fixar o portão onde tem concreto, né? Então, ele vem o ímã, vem assim, desmontado. Tá, o que que vocês vão fazer? Vocês vão encaixar o ímã aqui, ó. Ó, encaixou o ímã aqui. E reparem que isso aqui tem um buraquinho aqui pra te colocar um parafuso. Então, e aqui tem essa cava, tá? Então, ó, é nessa posição que vocês vão encaixar ele aqui, ó. Ó, e aí por quê? Tu vai colocar um parafuso aqui, ó. Vai colocar um parafuso aqui. E aí tu vai conseguir ajustar lá. Lá onde vai ter que pegar no sensor de fim de curso, ó. Ó, tá? Aí vai botar um parafuso aqui. O outro monta da mesma forma. Por exemplo, aqui, ó. O portão tá todo fechado. E aí eu vou fixar ele com o parafuso e uma roelinha. Bem aqui, ó. Bem esse aqui. Ó, esse aqui é o sensor de fim de curso, tá? E aí a gente vai fixar isso aqui. Bota o parafusinho que eu falei ali. E a gente consegue puxar pra frente e pra trás. E depois fixar ele. Tá? Eu vou fixar esse aqui. Vou fixar outro lá na outra ponta. E depois vocês vão entender. Que daí o que acontece? O portão vem vindo. O ímã bota no... O ímã chega no sensor de fim de curso. O portão para. Tá? Tá, pessoal? Já tá com o ímã de fim de curso no lugar. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui a ligação. Ó. Aqui no R, ele tá escrito ali, ó. R, R e S. Esses dois fios aqui, ó. É a alimentação do motor, tá? R e S. Aí, ó. Aqui. Eu vou só fazer uma cavinha lá na capa. Pra ele encaixar. E depois a gente monta o resto. Mas, beleza. Aí, no R e S. Ai, que burro. Dá zero pra ele. E o terra. A gente liga aqui na carcaça mesmo, tá? E agora, eu vou pegar o PROG. Aqui. PROGzinho. E vou conectar. Nesse conector aqui. E a gente vai fazer todas as programações dele daí, beleza? Tá, pessoal? Daí, ele vai aparecer aqui na tela. As configurações que a gente tem que fazer. Aí, a gente deixa o portão meio aberto. Deixa ele, metade dele aberto. Pra gente configurar o curso do portão. Agora, vamos lá. O que que vocês vão fazer? Clica nessa flecha do lado. Gravar TX. Vocês vão pegar o controle. Ó. Vou apertar o controle. E vai aparecer lá, ó. Ali, ó. Recebendo sinal. Aí, aperta mais. Pronto. Aí, aperta o outro botão. Recebendo sinal. Aperta mais. Beleza, ó. Um TX cadastrado. Ó. TX, ó. Tu aperta o botão daí. Vai aparecer ali, ó. TX cadastrado. TX cadastrado. Aí, o outro é a mesma coisa. Recebendo sinal. Confirma no mais. Outro botão. Recebendo sinal. Confirma no mais. Aí, confere. Ali, ó. TX cadastrado. TX cadastrado. Aí, agora a gente vem aqui. Nessa flecha do lado. Padrão de fábrica. Aí, se quiser o padrão de fábrica. Fica segurando mais. Ele vai apagar tudo a configuração. Mas, ele já tá de fábrica. Vou botar do lado aqui de novo. Pausa. Desabilitado. Vou deixar ele assim. Excluir TX. A gente não quer. Luz de garagem. Não vamos utilizar aqui. Freio. Vamos colocar no. Três. Força. Já tá no máximo. Rampa de abertura. Vamos deixar uma rampa de. Um. Rampa de fechamento. Um também. Torque. Vamos deixar no. Doze. Torque de fechamento. Doze. Ó. Quando ele chegar aqui. Ó. Versão Prog 2.0. Fica segurando o mais. Pera aí. Deixa eu tracar ele aqui. Ó. Aperta de novo. E ele vai fazer. A leitura do trajeto. Aperta o mais de novo. Eu apertei o mais do Prog de novo. Agora ele tá fazendo a leitura do trajeto. Aí ele vai fechar. Até o final lá. Fechou. Agora. Eu pego o controle. E testo. Ah não. O controle não dá. Tem que ser no mais mesmo. Ó. Agora vamos ver se ele vai parar. Certinho. Perfeito galera. Perfeito. Então. Basicamente é isso daí. Tá. É. Só cuidar a ligação ali. A voltagem do motor que vocês vão comprar. E. Outra coisa. Quando vocês forem comprar. Vocês vão dizer lá. Se o kit. Qual é o lado que o kit vai abrir ou fechar. Daí eles te dão o motor já mascado na fábrica. No fabricante ou no revendedor. Mas se caso não der. Os sensores aqui. E vocês só vêm nesse plug aqui. Ó. Eu vou cuidar pra não tomar outro choque. Ó. Vocês só pegam esse plug aqui. E vira ele. Daí vai dar o contato certo. Que vocês precisam aqui. Agora eu vou montar a capa aqui. Eu acho que deu pra você entender legal aí. Galera ó. Depois de tudo prontinho. A gente só vai encaixar essa tampa aqui ó. Que encaixa lá embaixo. Cuida pra não prensar os fios ó. Dá um joguinho embaixo. Um joguinho em cima. E aí a gente encaixa ela aqui. Beleza? Tá aí pessoal. Montadinho ó. Aqui a cavinha aqui. Que eu falei pra vocês. O cabo tá. Depois eu vou passar um siliconezinho aqui. Aí vai um parafuso aqui. Tu encaixa ela. Vai outro parafuso aqui. Aí. Essa trava aqui. Vocês vão colocar essa chavinha que vem. E vão. Chavear sentido horário. Tá. E aí a chave você tem que entregar para o cliente. Agora vamos ver ele funcionando. Vou fechar. Isso aí pessoal. Não esquece de se inscrever aí no nosso canal aí. Beleza? Deixa eu trazer mais conteúdo para vocês. Isso aí. Isso aí.